E aí galera! Beleza! Sejam bem-vindos! Parece que eu vou contar uma história de terror. Você sentiu uma coisa assim? Nossa, mas tá sujo. Gente, eu não segui o cabelo porque tá muito tarde. Ai, tá bom. Todo mundo quer saber. Meu cabelo tá muito grande, tô parecendo um fúbio. E aí galera! Beleza! Hoje a gente vai jogar um joguinho muito legal de celular. É o joguinho da Vina! Sim, Vina! Como é o jogo, eu não sei. Vou ver agora. O que é isso? Você já começou, Rosane? Já. O que você tem que fazer? Ai, meu Deus, eu não sei. Oi, Rosane! Eu morri! Você é uma Vina. Você é uma Vina. E a gente tá fugindo do Hot Dog. Do Hot Dog? Pra não virar um Hot Dog, né? Ó, eu ando. E ela tá com medo. Ó, a grelha. A grelha. Para! Ela não para, Lucas. Ela só anda e corre. Ela só anda e corre. Aí eu corro. Opa! As facas, as facas! Que faca? Ah, achei que ia cair as facas. O que que aconteceu? A gente desbloqueou um zumbi. Vina zumbi. Vina zumbi. Vina zumbi. O que que é Vina? Vina. Ah, não é Vina. Você escolheu a Vina. Sou uma Vina estragada. Lararara. É minha vez. Eu gostei desse jogo. Tinha uma moeda, você viu? Você perdeu. Nossa, e agora? O que é isso, meu Deus do céu? É, esse é o tema do jogo. Calma, Rosane. O que que tinha ali? Corre! Boa, Rosane. Boa, pegou as moedas. 20 coins, collect, Rosane. Meu Deus. Que isso? Que isso? Por que tá rosa? Pega. Boa. Frozen em alguma coisa. O que isso significa? Frozen em obstáculos. Ah, obstáculos congelados. Cadê? Não congelou nada. Aí, corre, corre, corre. Corre! 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 Puts, Rosane! Eu virei um amassadinho indivino. Eu quero duas colchichas. Minha vez! Você é muito ruim. Eu sou a melhor vinda do bairro. Ei, você é muito ruim. Tá bom, não precisa gritar, querido. Aí, ó. Rosane, Rodrigues Martins. Falou que eu devo falar com vocês, olhando nos olhos de vocês, assim, né, stream. Oh, não. Não valeu. Que stream. É, eu falei errado. Então, é... E agora, eu estou aqui, ó. O vídeo inteiro, eu vou ficar olhando. Olho no olho. Olho no olho. Ó. Ó. Olha pra mim. Nossa, que bosta. Eu ia ficar com medo. Caramba, só passou a morrer. Ia passar o celular pra mim, Rosane? Passei da primeira fase. Não põe tão em cima, amor. Usa embaixo. Pronto. Oh, Rosane. 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 Eu acho que eu fiz o maior ponto. Ah. Olho no olho. Lucas, para com isso. Você vai desfocar tudo. Olha só, começou uma ninja. Como você tá no sincrono ainda? Uma vina ninja. Uau. E o Erend, olha. Isso, jejum, até os morrer. Minha vez, Rosane. Ah. Rosane, eu fiz o maior ponto de atuação até agora. Não, fui eu. Não, eu fiz. Não, fui eu. Lógico que fui eu, tá louco? Eu cheguei até uns 30. Não, mas... Mas e esse 44 ali? Fui eu. Não, best é 59. Viu? Fui eu. Fui eu, mamãe. Não, mamãe. Fui eu. Olha lá, olha lá, olha. Seus restos. Ah, aí trolou. Não dava tempo. Mas tem que dar, você tem que... Não, não dava tempo. Não, não dava tempo. Não, minha vez. Não, minha vez. Eu fui duas só. Essa é a história de uma... Ah, não dá. Esse bagulho é bugado. Você é ruim, Luca. O que que é isso? Por que que eu engordei? Porque você pegou. Pô! Vila, meu. Aí o jogo tá me tirando. Tô ficando puto. Achei que ia ser um jogo divertido. Salsicha. Vina. Salsicha. O que que tem de errado no jogo da Salsicha? Vina. Vai dar tudo certo no jogo da Salsicha. Você viu isso? O quê? Para de me lamber, ó. É eu. Time Salsicha. 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 Time Vina. Time Vina. Time Vina. Aí, esse bagulho. Eu sempre nesse não dá tempo. É a minha vez. O Wolverine. Aí, ó. Aprendeu como passa? Tá vendo? Você não tá prestando atenção, ó, Pai Raça? É que eu tô virando o Wolverine. O que é isso? Oh, meu Deus. Eu sou um cachorro quente. Que legal, véi. Será que isso daqui é uma proteção? Uau. Quem é o best, Lucas? 55? 57? 59,60. Tem que continuar, 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 continuar. Continue, continue. Continue. Ih, Rosane, essa xixi tá cumprindo. Tá cumprindo. Ah, Rosane, você não perdeu logo de primeira. Ela não abaixou. Me dá meu celular. Esse nunca dá tempo. Qual é o botão que pula? Não é de pular. Você tem que abaixar. Você não tem... Minha vez. Duas vezes. É a minha vez. O celular é meu. O celular... O quê? Pera, pera, pera. 3, 4, 3 corridas. 1 na Vina Nova. Deixa eu tentar. Deixa eu... É o Mário. É uma Vina Mário. É a Vina Mário, pera. É bom você passar a tela. Será que dá pra passar? Passa a tela. A gente não chegou nem uma vez até o final. Até onde tem que ir? Até onde? Ah, Lucas. Ele tá frio por 3 corridas. Não é pra tentar conseguir. Sim, senhorita Rosane. Eu já entendi. Ai, ó. Fiz igual o Lucas agora. O que você tá fazendo, menino? Qual o seu problema? Ó o que eu vou tirar da cartola. O quê? Nada. Uau. Por essa eu não esperava. Eita, João. Rosane quebrou a cadeira. Continue. Rosane quebrou. Rosane, Rosane. Rosaninha. Peteno. Eu tinha arrumado. Ó. Pera aí. Então você quebrou? Não, essa daí já... Você já tinha quebrado, Rosane? Não, foi eu que quebrei. Você quebrou e me deu pra mim passar vergonha porque eu sou mais gordinho? Quebrou agora? Você já tinha quebrado a cadeira, Rosane? O que você fez com essa cadeira? Você quebrou? Você subiu em cima dela? Não, foi eu que quebrei. Quem foi? Você. Aquele dia que você tacou ela em mim. Essa é outra? Não é. Eu não taquei nada em você, Rosane. Tacou aquele dia. Não é pra espirrar água em mim. Aí, ó. Fiz igual você agora. Não é pra fazer isso. Todo mundo tá te vendo de samba a canção. Não é pra espirrar isso na minha cara. Por favor. Frozen. Carmei a bosta, Rosane. Quebrou. Ai, ai. Funcionou. Luka. Voltou a funcionar, Petrino. Continue. Quer continuar? Eu continuo. Tá bom, me dá. Rosane, Rosane, tô armado. Se você perder a voz, espirrar na sua cara. Não, Rosane, não pode. Eu acabei de tomar banho mesmo. Mas ele me diz que quando eu termino de tomar banho, não pode brincar com água. Tá bom. Minha mãe tá vendo, segura ela vai brigar com você. Tá bom. É só vez, amor. Não, mas eu já tô jogando. Você travou? É só vez. Eu não quero mais jogar isso. Não, mas é só vez, amor. Não, é mais... Que bom banquinho. Olha o que você fez do banquinho. Olha a cara dessa criança, Felipe. Brincando com a minha d'água. Não, não, não. Agora você vai terminar o vídeo de botar. Eu não quero mais respirar. Deixa o longe. Se você gostou do vídeo, sacou. Até o vídeo que fez. Como é que eu te fiz? Mor, tô chorando. Eu não sei por quê. Eu não queria estar chorando. Tá chorando sozinho. Tchau, 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 tchau.